Música Eu não sei se vocês perceberam, mas me parece que há mais de 15 anos a antiga 33DP tinha sido invadida por dependentes químicos e nós sabemos de que eles transformaram aquele imóvel em um redor ao tomar conhecimento em dois meses, talvez menos Eu já estou no eixo, os dependentes químicos não estão mais lá O local foi potencialmente limpo, foi colocado tapumes e até hoje, dois meses depois, eles não se tornaram Tomei conhecimento também, há um mês atrás mais ou menos dos problemas existentes no colégio de Sousa Lindo E hoje, um mês depois, a secretária estadual veio pessoalmente para falar com os senhores sobre o que será feito O deputado Márcio Roberto muito bem falou aqui Realendo é uma região do estado do Rio de Janeiro que tem uma tradição muito grande de estudantes que frequentam escolas que sempre foram portais para grandes histórias de sucesso E a gente não pode fazer diferente chegando aqui no bairro Então a gente quer que o prédio do antigo Sousa Lima vire uma escola pública de referência em Realendo Dentro dos próximos 15, 20 dias, que hoje já é dia 3 de junho A gente entra com a primeira etapa das obras Com essa primeira etapa das obras, nós já garantimos o serviço de vigia para que ele permaneça no prédio a fim de evitar novas invasões e defederação também do patrimônio público Nós não podemos perder essa oportunidade Temos três moradores da região em postos de comando e isso não pode se desperdiciar Então agradeço demais a secretária Roberta Não é toda hora mesmo Alguma secretária vir aqui em Realendo As que demonstram que os senhores estão com prestígio Eu sei, ela não fez mais do que a sua obrigação Calma, eu já sei que eu vou dizer isso Mas graças a Deus, eu não estou fazendo sua obrigação, né? Porque tem tantos que não falam, então Graças a Deus, o mesmo valendo para o presidente Carol Para o vice-presidente Sérgio Para o comandante do 14º Dias Para o Ardô e para todos vocês Então, que Deus nos abençoe e vamos em paz